Bom, eu estou aqui com o Ronaldo Abud. O Ronaldo Abud é coordenador do MESB, Movimento Empresarial Sul da Bahia em Ação. Eu trago ele aqui hoje porque tem uma coisa muito bacana que o MESB quer estimular a participação das mulheres sul-baianas na política. A gente fala muito sobre isso aqui, né? A gente chama a atenção das meninas, para que elas se interessem mais. Eu até brinco aqui o seguinte, olha, uma boa forma de você começar a se interessar por política primeiro, claro, é entender que ela influencia na sua vida como um todo. Segundo, é começar a assistir, ouvir programas como você em pauta e boa parte da programação da rádio jornal, assistir telejornal, não deixar de assistir nenhum telejornal, notícia, que é uma coisa que está sempre voltada à parte econômica, à parte social e, claro, à política. A gente sempre busca, a imprensa deve buscar sempre uma transparência com relação à política, uma transparência, cobrar dos gestores transparência para ter certeza dos fatos. Muitas vezes você sabe, é um jogo, né? É um jogo de mentiras, de intrigas e que acaba prejudicando, atrapalhando gestões pelo Brasil afora, diria até que pelo mundo afora. E é muito importante saber que o MESB quer fazer este estímulo às meninas. Ronaldo Agude, bom dia. Bom dia, Lino Costa, sempre feliz aqui em estar do seu lado, no seu programa, que eu já tive o orgulho de participar. Exatamente, ele já foi, ele não foi colaborador não, ele participava da bancada do nosso programa e enchia o você em pauta de talento, de conteúdo. Conversar com o Ronaldo é meio que conversar com enciclopédia, né? Você acaba sabendo de muitas coisas e ele é um cara que ele é do bem. O bom de Ronaldo é isso. Muito obrigado, Lino. A recíproca é verdadeira. Seu programa eu sempre apoiei porque via a sua boa intenção, vamos dizer assim, de fazer jornalismo sério e informativo. Bom, vamos lá. Cerca de 700 participantes devem se reunir no primeiro seminário da mulher no dia 26 de março, das 8h às 18h, na Universidade Estadual de Santa Cruz, em Lielos. O evento é promovido pelo Movimento Empresarial Sul da Bahia, como eu já disse, e busca estimular o público feminino e ocupar posições de destaque nos mais diversos segmentos sociais, inclusive participação efetiva na política, Ronaldo. Como é que vocês estão pensando em conseguir público para este evento? Então, Lino, a ideia de fazer esse evento, que será o primeiro seminário da mulher, que será feito na UESC no dia 26 de março, só para reforçar, das 8h às 18h, a ideia surgiu, assim, a gente tem que ter algumas inspirações. O MESB, ele sempre sentiu essa necessidade de criar um estímulo ao público feminino a participar de todas as áreas que envolvem poder, vamos chamar assim, né? A gente pode ver as entidades empresariais, na política, nos cargos do judiciário, do legislativo. Se você observar, apesar da nossa Constituição de 88 ter dado tantas garantias às mulheres, essa participação ainda é pequena e a gente percebeu que era importante de alguma forma estimular. E o que é que surgiu, assim, que chamou a atenção do MESB? Foi aquele primeiro encontro de mulheres empreendedoras que foi feito no teatro e que, de fato, teve um público fantástico. E eu tive a oportunidade de conhecer, inclusive, algumas palestrantes na época desse evento. E eu lembro também, Lino, que você, em entrevista aqui com a coordenadora do evento, com a doutora Andressa, você falou isso para ela, você perguntou, eu estava assistindo na época, e falou, por que vocês não fazem algo para que as mulheres tenham mais participação na política? Então, eu lembro que... Olha a resposta aí, na praia. Então, assim, isso aí a gente tem que ficar atento ao que está acontecendo em nossa sociedade e o MESB tem como missão também mobilizar as pessoas, porque a gente entende que, sem mobilização, você não consegue ter garantias, principalmente garantias de direitos fundamentais que o nosso Brasil nos dá, mas que ainda na prática não acontece. Então, a gente observando tudo isso, observando o seu comentário, observando o que foi feito nesse primeiro seminário, nós convidamos as pessoas que organizaram esse evento. Eu não sabia, mas nós conhecemos uma comissão da OAB, chamada Comissão da Mulher e a Comissão do Direito Sistêmico. Aliás, o doutor Edmilton Carneiro, que é o presidente da subseção de Itabuna, da OAB de Itabuna, está fazendo um trabalho à parte muito, muito interessante. Ele tem criado essas comissões e dado poder para que essas comissões desenvolvam um trabalho que, muitas vezes, a gente entende que não é feito por um simples fato, falta de vontade das pessoas. A gente sente hoje na OAB uma participação muito mais efetiva nessas questões sociais. É, o que você está falando aí coincide com a conversa que eu tive com o doutor Edmilton Carneiro, recentemente, a capacidade que ele teve de descentralizar e colocou muita gente em favor dele, ou dele não, da administração dele, e que tem dado resultados realmente muito bons. Eu brinquei com ele aqui no meu programa, dizendo que ele estava me imitando. Uma brincadeira, claro, óbvio, porque o Você em Pauta, eu sempre tive isso. Chamei vocês, chamei várias pessoas para participarem comigo. O normal, numa situação dessa, é o comunicador querer tudo para ele. Já eu acho o contrário. Eu acho que quanto mais eu divido, quanto mais eu trago pessoas inteligentes, boto pessoas boas ao meu lado, mais o programa fica melhor. Mais teremos mais ouvintes ouvindo o programa. E, consequentemente, o resultado disso lá, de uma certa forma, vem para mim. É como está indo para o doutor Edmilton Carneiro. Ele está fazendo realmente um trabalho diferenciado na frente da OAB. Isso é verdade. Eu comentei, coincidentemente, comentei isso com ele recentemente. Bom, mas voltando aqui ao nosso seminário. Então, isso tudo fez com que o MESB tivesse uma atenção especial para isso. Só que, ao mesmo tempo, a gente se sentia incompetente, até porque o MESB também tem essas questões de ter a participação mais masculina. Então, a gente se sentiu incompetente de poder levar esse tema sozinho. Eu quero fazer esse evento e queremos que vocês participem, que nos ajudem, que tentem escolher as palestrantes, que nos ajudem nos temas, que nos ajudem a mobilizar, que é o principal objetivo desse evento, mobilizar as mulheres para que elas entendam seus direitos melhor, para poder entender de que forma a gente muda uma realidade que, apesar de todas as garantias, como eu já falei, existem, mas nós temos dados aqui, por exemplo, que são interessantes. Para você ter ideia, nós já temos 32 anos de Constituição. 32 anos. De todas essas garantias, mas hoje as mulheres ainda são apenas 13% das vereadoras. Esse dado é de 2016, quer dizer, da última eleição. Quer dizer, no Brasil todo, apenas 13% das mulheres ocupam cargos na Assembleia, na Câmara Municipal. Nas casas das leis no Brasil. Exatamente. Outro dado aqui, apenas 23%, não existe muito... Pera, desculpe, esse dado aqui, 12% dos municípios brasileiros possuem prefeita mulher. Então, bem, são 5 mil, aproximadamente 5 mil e 500 municípios que o Brasil tem. Para um eleitorado que é 51% de mulheres. Exatamente. Então, são dados que demonstram que, na prática, ainda tem muito que se avançar. Muito, muito. A gente percebe a dificuldade de alguns partidos políticos até de cumprir a lei de 30% de outro gênero, não é? Não, está sendo assim. Os partidos políticos, eu acredito que esse fenômeno esteja acontecendo no Brasil inteiro, não estão aguentando ver uma pessoa, uma menina, falar bem de política que já faz o convite. Vê a ser candidata, porque... Como é que vai ser? Porque está tentando uma situação, Ronald Abud, que talvez os partidos não consigam os 30% que a lei exige para o pleito, para a Câmara de Vereadores, para o que a gente chama de proporcional. Como é que vai ser isso? A gente vê aqui no evento de vocês que o tema é poder e cidadania. O tema é poder e cidadania. A escolha desse tema tem a ver com mostrar para a mulher o poder que ela tem? Eu falei no instante aqui que elas são 51% do eleitorado. Falei para elas aqui no instante que a política, de uma certa forma, não. A política está na nossa vida. Tudo que a gente faz nas nossas vidas, o nosso trabalho depende de uma boa política, a assistência social depende de uma boa política. Ou seja, e mesmo assim não há interesse, não só de mulheres, não. Muitos homens também não têm interesse pela política. Talvez o poder, mostrar que elas têm os poderes e a cidadania, seja, digamos assim, esse jargão para poder atraí-las? Só para complementar aquele último dado, um quarto, aproximadamente um quarto das câmaras municipais no Brasil são compostas 100% por homens. Um quarto. Então você imagina a dimensão que está isso aí. Bom, Linho, mas assim, esse tema a gente procurou trazer palestrantes que tivessem bons conteúdos a respeito disso. Não adianta a gente tentar trazer palestrantes motivacionais, porque esses palestrantes, na verdade, criam aquele impacto inicial de motivação, mas isso baixa rapidamente se você não resolve problemas mais estruturais na questão dos conteúdos. E de que forma é a forma correta de se tentar motivar as mulheres, né? Não é só, vamos lá, vamos lá, gritaria, e tal. É, oba, oba. Se você tem ideia, nós estamos trazendo a Hanna Marucci, que ela é uma doutora... Em ciência política. É, da FGV, em ciência política. Da USP. O que ela vai falar? Porque ela tem pesquisas que trabalham com isso, entendeu? De que forma você tem que inserir a mulher. Ou seja, existem dados científicos, existe uma forma, uma conduta mais adequada para que você realmente consiga ter esses resultados. Porque não basta ter só a lei, a gente já tem essa prova, uma Constituição, e não basta também ficar tentando apenas trazer mulheres para a política para compor os 30%, etc., etc. Porque no final não é a finalidade. Exato, essa não é a finalidade. A finalidade é dar essa conscientização e mostrar que a mulher realmente tem uma capacidade incrível de poder contribuir para as questões. A gente não vê, Ronaldo, a boa de uma campanha de nível federal sobre isso. É verdade, é verdade. Nem uma campanha que dê cidadania, porque infelizmente o nosso país ainda tem muito... Mas aí não é questão só de mulheres, são homens e mulheres que não têm nem acesso ao conhecimento dos direitos que têm. Exato. Então, existe isso também. A pessoa nem sabe que tem um direito. Isso aí vale para o homem, vale para a mulher, não é só para a mulher, lógico. Nós estamos trazendo também a Catiana de Estivel, que ela também vai falar sobre empreendedorismo feminino, o propósito disso, qual o impacto que isso causa na economia. Então, todos esses temas, se você observar, eles não são puramente motivacionais, mas são realmente demonstrações que existe essa possibilidade de conseguirmos resultados efetivos da participação da mulher, que é tão importante para todos nós. Vamos trazer também a Larene Lima. A Larene Lima, ela vai falar exatamente o poder da mulher que age, tentando demonstrar que não adianta só ter conhecimento, você tem que agir, você tem que colocar em prática tudo aquilo que você aprendeu. Então, observe que os temas, eles vão se encaixando de forma a que a gente traga um conteúdo o mais extenso possível, para que de fato a gente possa ter resultados aqui na nossa cidade, na nossa região, para que as mulheres, de fato, tenham interesse em participar mais. E não é só na política, viu, Lima? É em todos os poderes. Se você observar entidades empresariais, a maioria é do sexo masculino, na política, nas ONGs, etc. Ou seja, você tem isso em todas as áreas onde precisa ter poder, no judiciário, em todas as esferas. Então, a gente precisa que esse trabalho... Lógico que o foco hoje é mais a questão política, porque é na política que se consegue as grandes decisões, as grandes mudanças, as leis que vão adequar tudo isso. Então, é isso que nós estamos buscando com isso. Agora, eu digo para você, eu praticamente não fiz nada, apenas sou um incentivador. Esse grupo de mulheres aí foi quem ajudou a gente muito, muito, porque são elas que realmente entendem e sentem na pele o que está contra essa questão toda que nós estamos discutindo e, se não fossem elas, realmente seria impossível para o MESB fazer qualquer tipo de evento. Obrigado, Ronaldo Abud. É muito saber que você continua no incentivo a situações de impactos sociais positivos. Essa questão da mulher na política é uma coisa que, repito, a gente... O Ronaldo lembrou muito bem aqui. Não é uma lei que vai fazer a mulher se interessar pela política. E essa lei obrigando os partidos a ficarem correndo, feito loucos, atrás de mulheres para fazer a sua composição da pré-eleição para vereadores no Brasil inteiro, não é isso que vai conseguir convencer as mulheres. É claro, os partidos podem ter em seu trabalho diário incentivos para que isso aconteça, como eventos como esse. Quando eu disse aqui que a gente não tem nenhum tipo de campanha federal, não existe nenhum tipo de campanha do Tribunal Superior Eleitoral a respeito disso. Essa questão do empoderamento tem que ser passado para a mulher, Ronaldo Abud, na minha opinião, de forma que ela consiga enxergar o poder que ela tem. Se ela não conseguir enxergar isso, se ela não conseguir ver isso, essas leis são importantes nesse conceito, mesmo sendo assim um trabalho de formiguinha, né? Mesmo sendo um trabalho que a gente sabe que é muito pouco ainda para a magnitude do que é a mulher dentro desse contexto político. Agradeço a você mais uma vez. Quero dizer que esse programa, Você em Pauta, Rádio Jornal, vai estar sempre incentivando eventos e intenções como essa e, claro, entidades como o MESB, que é o Movimento Empresarial do Sul da Bahia, a qual você é o coordenador. Rádio, eu que agradeço aqui o seu espaço, fiz questão de dizer que você foi incentivador também porque você provocou e aquilo me chamou a atenção, mas assim, deixa eu falar mais aqui sobre o evento em si, que é o primeiro seminário da mulher, onde se faz as inscrições, você pode fazer as inscrições pelo site do Sul da Bahia em Ação, que é www.sudabainhação.org.br. Vai ser no dia 26 de março de 2020, das 8 às 18 horas, no auditório da UESC. É uma realização do Sul da Bahia em Ação. Também, qualquer dúvida, qualquer interesse ou dificuldade de inscrição, você pode ligar para o número 998458183. Falar com Gil Mária. Gil Mária é a nossa secretária executiva lá no Sul da Bahia em Ação e tem todas as informações que todas as mulheres e homens, viu, Lil? É muito importante também esse seminário, apesar de, logicamente, ter um foco na mulher, mas eu sempre falei que é muito importante a participação do homem. É, porque o homem pode ser uma chave de convencimento para o seu parceiro. Exatamente. E na comunidade ele atua. Os políticos, os gestores, eles têm que estar atentos também a esse tipo de seminário, porque isso aí vai criando conteúdo e fazendo com que ele possa fazer o papel dele também. que é de conseguir dar mais cidadania e mais interesse da participação da mulher em todos os poderes. Perfeito, Amúdio. Muito obrigado, querido. Obrigado a você, Lil. Você em Pauta. Você em Pauta. Com Linho Costa.